Riqueza e Miséria Texto de Míremes Deus testa seus filhos de várias maneiras. A uns dá a riqueza e, consequentemente, poderes. A outros, miséria. E junto a ela, a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis, como a lei da reencarnação, acha que Deus é injusto. Ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Todas as duas versões do fato são incorretas e sem sabedoria. Estudando a reencarnação e o progresso dos Espíritos, notar-se-á que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. E vice-versa, riqueza e miséria são extremos da vida. Extremos esses, mutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro em se buscando experiências, enriquecendo os celeiros do conhecimento para a futura paz da consciência. Em muitos casos, essas provas de riqueza e miséria foram escolhidas pelos próprios Espíritos por sentirem necessidade do aprendizado. Ninguém deve ser culpado por nada que acontece. Tudo foi feito para a elevação das almas, para o despertamento dos dons enraizados nos corações. A elevação das almas é diferente, mas elas são iguais em sua origem. Vejamos os corpos. Comparemos o do rico com o do pobre, do ignorante com o do estadista. Eles têm a mesma forma, a mesma composição, os mesmos órgãos. Respiram o mesmo ar, bebem da mesma água e vivem todos se aquecendo com o mesmo sol e andando sobre a mesma terra. Ainda mais, todos têm como pai o mesmo Deus. As diferenças são ilusórias e breves, que o tempo desmancha quando achar conveniente. Aos ricos, nós podemos dizer que usem bem as suas riquezas e não deixem que o orgulho nem o egoísmo comandem suas faculdades de pensar e sentir. Eles devem pensar na miséria dos outros, pedindo sempre a Deus que os inspire para não acumularem riquezas que não sirvam para o bem-estar coletivo. Ao pobre, dizemos que viva mais resignado com o que tem e que confie mais em Deus, que nunca abandona os seus filhos. Ele deve lembrar sempre das bem-aventuranças. Jesus está sempre no meio dos que sofrem e não abandona os escorraçados da justiça dos homens. Os ricos que sucumbem com frequência não perdem as experiências. Algo fica guardado nos escaninhos da alma para se completar no amanhã. Assim também com os pobres. As reencarnações têm essa função de escola para todas as criaturas na face da Terra. Tudo na vida muda de vez em quando de roupagem. Pela forma do progresso, pela força do amor de Deus, cujas leis são justas. Anotemos o que registrou Lucas no capítulo 14, versículo 9. Quando diz Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga Dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Quem não faz o seu dever direito volta a fazê-lo com um aprendizado diferente. A quem reencarna como rico em berço de ouro e não sabe desempenhar bem o seu papel, a reencarnação pode levar para o último lugar na escola das provas até aprender a humildade e o amor mesmo como rico. A doutrina dos espíritos pelos processos mediúnicos deixa bem visível tanto para o rico como para o pobre as suas tarefas diferentes, porém, com os mesmos objetivos. objetivos. A função da reencarnação é despertar os valores espirituais e morais das criaturas, levando-os aqui e ali por ação das leis naturais criadas por Deus. Pensemos nisso, estudemos e trabalhemos honestamente que as inspirações dos céus jamais nos faltarão. Texto de Miramês, comentário do livro dos espíritos, psicografia de João Nunes Maia. do livro do livro